Itajaí vai assinar hoje a ordem de serviço para começar as obras de um importante binário para a cidade. Grace Cisemel chega ao vivo, você está no local aí né Grace? Bom dia para você. Oi Marta, bom dia para você, para o Paulo, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no S.C. No Ar. Exatamente, a gente fala ao vivo aqui em frente dessa importante obra aqui de Itajaí, bem no centro da nossa cidade. E como você falou, logo mais às 10 horas da manhã será assinada a ordem de serviço para dar início das obras do binário central, que é composto pelas avenidas Coronel Marcos Konder e Vereador Abrão João Francisco, conhecida aqui como Contorno Sul, do cruzamento da Rua Uruguai até a Avenida 7 de Setembro. É um local bem movimentado, como vocês podem ver já nesse horário da manhã, muitos veículos passam por aqui. Ali ao fundo a gente vê que a antiga loja Milion também já foi demolida, né, então é um trecho que já está em obra há alguns dias e hoje teremos a assinatura da ordem de serviço para a construção desse binário então. A obra vai começar pela reurbanização da Avenida Marcos Konder, que integra a transformação da mobilidade urbana que está em andamento aqui no nosso município. Essa nova via terá quatro faixas de enrolamento, sendo uma exclusiva para ônibus, área para estacionamento de carros, motos e bicicletários, além de novos passeios. Ambos os lados da avenida também receberão nova arborização, paisagismo e instalação de imobiliários para áreas de convivência e contemplação. As equipes começam os trabalhos pelas duas primeiras quadras aqui da avenida, somente o lado esquerdo da via será bloqueado para as obras para minimizar transtortos no trânsito, porque como eu disse, né, aqui é uma região bem movimentada. No lado direito, o local onde atualmente é permitido estacionar, no trecho que está em obras, então será transformado em uma terceira faixa para o tráfego de veículos. Os serviços então serão realizados em etapas e o prazo para a conclusão da obra é de 12 meses. Os investimentos são mais de 50 milhões de reais com recursos do financiamento internacional do Banco Fomplata. A gente pede atenção também para os motoristas que forem passar por aqui, porque é uma região bem movimentada, principalmente em horários de pico, mas que bom que essa obra que é tão importante, tão aguardada aqui para o nosso município, já está em andamento e agora com esse novo binário, com certeza vai melhorar e muito a mobilidade aqui do centro da nossa cidade. Volto com vocês aí no estúdio.